Próxima pergunta é da Beta Lopes. Qual chá tomar para regularizar o meu intestino? Sempre a gente precisa entender o porquê que você precisa do chá para regularizar o seu intestino. E aí a gente tem que ir para entender o porquê o seu intestino está desregulado. Sem entender a causa, fica muito subjetiva a indicação, a orientação, a prescrição. E você tem que dar uma refletida, vou te ajudar com isso. Primeiro pensar em relação ao peso corporal atual. Se estiver com nível de gordura acima do que deveria, atenção. O excesso de gordura, ele traz uma inflamação crônica de baixo grau, pelo menos no nosso organismo. Então você fica inflamada o dia inteiro, todos os dias, até que essa gordura se normalize. A partir disso, eu falo porque se estiver com excesso de gordura, pode ser que tenha por decorrência de uma alimentação não adequada. E infelizmente a nossa alimentação precisa de muita regularidade em relação às escolhas e a quantidade que é ingerida para que você tenha uma saúde preservada e que seja cada vez mais intensificada. Cuidado com às vezes a escolha de alimentos de baixo valor nutricional que podem te trazer um comprometimento da sua microbiota intestinal. Então açúcares. A gente já tem associação direta negativa com a adição de açúcar e a composição da nossa microbiota intestinal que são compostas de bactérias benéficas e bactérias maléficas. Quando você alimenta as bactérias maléficas com gordura saturada em excesso que a gente acaba encontrando desde gorduras de proteínas animais, de carnes, leite integral, queijos gordurosos e até o óleo de coco tem que ter atenção na quantidade consumida diariamente. Se for exagerada vai ser um ponto negativo. O baixo consumo de fibras, se você não come frutas, legumes, verduras esse vai ser um ponto bem negativo. Se você não opta muito pelas versões integrais de pães, às vezes de arroz, às vezes de macarrão, às vezes com a adição de uma semente de chia, com uma aveia você tende a ter um intestino também comprometido. E aí eu falo que essa tem que ser a base para você entender que não só o chá vai ajudar a resolver mas todo o conjunto de mudanças, de comportamentos necessários para o seu caso. Mas quais são os chás que contribuem primeiro para reflorestar essa microbiota intestinal, aumentando as bactérias benéficas e reduzindo as bactérias maléficas. O chá verde, quando você consome 4 xícaras de chá verde por dia você tem uma melhora bem expressiva da microbiota intestinal. O chá verde tem vários compostos antioxidantes que estão dentro do grupo das catequinas e ele também tem efeitos de redução de processos inflamatórios e produção de bactérias benéficas para o nosso intestino. É relevante colocar também que o chá de camomila com erva doce e gengibre traz um benefício digestivo que muitas vezes a regularização está em ter um bom funcionamento de frequência e consistência das fezes. E aí a combinação que você colocar camomila, erva doce e gengibre vai te ajudar demais nesse processo digestivo. O próprio chá de boldo também tem um efeito muito positivo. Nós temos o chá de sene que se usado pontualmente pode gerar quase que uma lavagem intestinal para tirar toxinas presentes no intestino e com isso você tem mais facilidade para conseguir reflorescer esse intestino com uma boa alimentação, com chás que podem contribuir nesse bom funcionamento intestinal. E ficam essas dicas aí para você. Tá? Tá?